Logo começando, muito animado. O que foi que aconteceu, amor? Gente, que piada. Vocês me viram fazendo essa mala. Tem vídeo aqui no canal. Vocês são minhas testemunhas de que eu separei minhas lingeries. Nossa, meia também. Minhas lingeries, não foi? E aí, já que eu peguei as blusas, eu aproveitei e já separei aqui, ó, lingerie, que eu tenho esse porta lingerie há um tempão, assim, é bem prático, porque ele tem um lado e outro, sabe? Beleza, aí chegamos, são 11h20 da noite. 11h20 já? É, mas todo mundo vai trocar de roupinha e pegar meu pijama pro... Cadê? Aparentemente, eu não coloquei na mala nenhum meu pijama, nenhuma calcinha, nenhuma meia, nenhum sutiã. Que tal, filha? A mamãe não trouxe nenhuma calcinha, nenhuma meia, nenhum sutiã pra ela. Você vê, né, como é que são as coisas... A Beatriz tá dramatizando lá. Exatamente, filha. É assim que eu me sinto. O nosso... Teve um motorista que foi buscar a gente, né, no aeroporto, aí quando ele tava chegando, ele falou assim, Bom, né, que esse hotel de vocês é muito perto aqui do Shopping Morumbi e do Shopping não sei o quê, como é que chamou? Market Plaza. Nossa, filha, gente, que a gente ia precisar ir, né, filha? Não. Pela mãe, eu vou ter que comprar calcinha. Calcinha, meia. Ah, é tranquilo, né, bota a camiseta, agora... Eu te empresto um short. Calcinha, meia. Calma. É isso aí, com essa informação começamos o vlog. Bem-vindos a São Paulo! Yey! Vou falar baixo porque a criança já tá quase dormindo, mas olha, estão preparados? Meu short e um top de malhar, é isso aí, amor. É isso, eu trouxe roupa de malhar, mas não trouxe calcinha. Tá confortável? Tá. Então tá tudo bem. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tô macho. Oi. Tinha gente que não queria acordar hoje, né? É. Foi pra cama do papai e da mamãe, tava botou, esquetiu. Preguiçinha bateu, né filha? Hum. Cheguei a um tarde ontem. Cheguei a um tarde pra mim, é um tarde. Cheguei a um tarde pra mim, é um tarde. da vida com um muffin que é uma delícia. É um bolinho de baunilha. É um muffin. É um muffin de baunilha. É um muffin de baunilha. É delícia, né filha? É. Pegamos um supinho de laranja pra ela e eu tô com muita fome, cara. É isso aí. Eu não sei se esse café tá realmente gostoso, mas Beatriz tá com fome porque ela tá achando tudo delicioso. Ela tá no céu. Olha, chegou o ovo poché de Beatriz e estamos impressionados, hein? Olha. Belíssimo. Achei chique, filha. Eu também. Meio da manhã, eu já saí. Nossa, tem um trem bem na frente da cama. Saí, fui fazer o rolê da minha sobrancelha. Vocês estão me seguindo no Instagram? Ó, ela tá preenchida de novo. O que que ela tá com? Nossa, tá aqui o negócio aqui. Aí, a gente já tá esperando o pessoal vir buscar a gente. Eu tô aqui colocando a roupa da primeira gravação. Aí a gente vai gravar tipo na parte de cima de um shopping. Então, a gente vai agora, vamos almoçar lá no shopping e depois a gente começa a gravar. Vamos ver se essa roupa vai dar certo. Ah, deu. Tá um calor maluco aqui em São Paulo. Ah, ficou fofo. Gostei. Tá. Então, essa aqui vai ser a minha primeira roupa. E é bom que tá fresquinha, que tá bem quente. Eu vou agora só retocar a maquiagem. E aí, fica esperando o pessoal vir buscar a gente pra gente gravar. Aí, a gente tá levando troca de roupa. A gente tá levando uma mala com algumas trocas de roupa. Vou levar uma água micelar, por causa do calor, né? É bom pra dar uma renovada. E eu vou levar esse shampoo a seco aqui, ó. Que eu gosto muito dele porque ele dá um voluminho e uma textura, sabe? Além de ser um shampoo a seco. Porque quem tem cabelo lioso sabe, né? Que a tendência é ele murchando ao longo do dia. Então, vou levar isso também pra dar uma renovada. Uma escova de cabelo. E é isso aí. Chegamos no lugar da gravação. Um lugar esse que é secreto, né, meu amor? Um lugar secreto, isolado. E embaixo de sol. Vamos sair suado. Vamos tomar sorvete. Gostou dessa parte, né, Brocuto? Fomos autorizados a dar um leve... Opa! Vazou aqui. Um leve spoiler. Ups. Sobre o vídeo que a gente tá gravando, ó. Ah, peraí que esse daí tá aqui, ó. Tá não? E aqui não tem. Não. Tá roubando aí? Não roubando. Não roubou. Sério mesmo, velho. Tiradinho. A ponta pra que lado? Ah, tem que tirar a máquina. Right aqui. Tá arrevisto, hein? Bem convencionales doamericana. Pra lá? É isso mesmo! Mais não aspas achar. Tá um prato. E tá aqui, assim, ó. Isso, tá aqui nesse lugar, né? Quem que vai vencer dessa vez? Agora sou eu, né? Combiné e convidí. Gente, estamos solto, ó. Tentamos pra jantar, a gente tá no Shopping Morumbi, no Almanara, que é um restaurante... É... Árabe, sírio? Como é que é? Não sei se é só... Bom, enfim, é um restaurante aí... Árabe, sírio. Muito bom. A gente gosta muito, a gente já foi várias vezes. É... E a gente tá muito cansado. A gente só passou no hotel, deixou a mala com as trocas de roupa lá. Viemos aqui pra comprar umas coisas que a gente tava precisando. E aí a gente exagerou. E agora a gente vai jantar. Né? Olha, pegando a fumaça? Não sei se tá, acho que não. Gente, mas o pão vem quentinho, cara. A gente pediu essa porção de bezerra que vem um pouquinho de cada coisa. Bava ganuche, palhada seca e grão de bico, pasta de grão de bico. E pedimos os pãezinhos. O que é que você pede na unidade? A gente pediu quatro, mas quando o donal pediu quatro eu já sabia que vai rolar um refil de pão aí. Eu acho que a gente vai acabar pedindo mais. Olha, gente, chegou o nosso pedido. Nós temos falafel. Nós temos capta. Nós temos franguinho. E temos aqui um molho vinagrete. Isso aqui é o quê, hein? É do meu? É, ele falou é o molho do falafel. Ah, é o molho do falafel. Ai, gente, que cara boa. E a gente já pediu mais quatro pães, é isso. A gente tá com fome, tá, gente? Não julga, não? Não, a gente tá com fome e a comida é muito gostosa. É isso. Finalmente chegamos no hotel. Agora a gente vai dormir. Amanhã tem mais gravação, tem encontro com uma amiga muito especial. Mas isso vocês vão ver no próximo vlog. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Gente, vocês estão preparados para o encontro mais aguardado dessa internet? Tchau, tchau, tchau.